A CIDADE NO BRASIL Que ótimo, suspeitei que fosse encontrar os dois aqui. É, depois do dia que a gente teve, nunca mais quero sair de casa. Dia que tiveram? Tivemos encontros com outras pessoas. Encontros? É. Daí não foi tão ruim, pelo menos abriu a nossa mente. Minha, a gente só precisa um do outro. O que que tá pegando, Wolf? Isso acabou de chegar. Ai, meu Deus. Um rosto esquecido prestes a chegar às manchetes depois de uma longa ausência. Parece que essa cantora de um sucesso só é a verdadeira vítima do toque mágico do papai-mão. Mas o verdadeiro furo de notícia... Kate, espera! Julian Calloway tá se esforçando pra silenciar as vítimas. Pelo menos, finalmente sabemos de que lado ela tá. E não importa de que lado você tá, a Julian acabou de provar que tudo é relativo. Senhor, deixarei essa encomenda. Talvez a verdade possa te libertar, mas uma mentira... Uma mentira vai te custar a tudo. As notícias, a influenciadora Julian Callow e coagiu um sobrevivente em silêncio. Beijinhos, garota do blog. Beijinhos, garota do blog.